Fala Player, beleza? Willzer aqui. Player, hoje eu vou ensinar como que vocês customizam essa parte do logo aqui do Playstation de forma simples e prática, tá? Eu já fiz uma customização no meu Playstation com essa skin, né? Se você não viu ainda como que faz para colocar a skin, tem um vídeo aí no card para vocês verem, mas a ideia aqui é mostrar de como que a gente consegue customizar, porque essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma parte vazada, né? Mas tem uma forma da gente conseguir customizar isso, possivelmente com coisas que você tem em casa e sem gastar praticamente nada e já dá um toque super especial aí no seu Playstation 5. Beleza? Vamos para o vídeo? Então Player, estamos aqui com Playstation. Eu já tirei a tampa do Playstation para vocês dar uma olhada com um pouco mais de clareza aí. Se você não sabe como abrir o Playstation tirar a tampa, tem um vídeo no canal aí que eu já fiz de forma bem simples, tá? De como que você tira a tampa. Como vocês conseguem ver aqui, ó, essa parte, ela é totalmente vazada, né? Ó, né? É totalmente vazada. Esse logo aqui, né? Do Playstation. E qual que é a ideia aqui? A gente vai colocar aqui, ó, nessa parte, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma silhueta aqui, ó, dessa parte vazada do Playstation. E a gente vai fazer o seguinte, agora dá para enxergar melhor, tá vendo? Essa silhueta aqui é onde que a gente vai fazer todo o trabalho artístico. Então qual que é a ideia aqui? O que vocês vão precisar inicialmente? Post-its, tá? Praticamente post-its. E aí tem várias cores e vocês vão ver o efeito como é que fica, mas é só simplesmente colar o post-it aqui e tá tudo certo, não. Na realidade, eu já fiz um aqui, ele tá até um pouco amassadinho. E além disso, vocês vão precisar de talvez aí um durex, né? Uma fita colante aí. Não precisa ser nada tão sofisticado. Então qual que é a ideia? Aqui, para vocês, para dar um contexto melhor para vocês. Nessa parte aqui, o que que a gente tem? A gente tem os encaixes, esses dois círculos aqui são os encaixes da tampa do Playstation 5. Então a gente vai ter que fazer um recorte onde ele fica mais ou menos dessa parte, cobrindo toda a silhueta, a silhueta, toda a silhueta aqui do logo do Playstation. E vai ficar mais ou menos assim, player, ó. Vocês colam um adesivo aqui atrás, um alto colante. Aí a gente vai, vai fazer, né? Colar dessa forma aqui. Vou até pegar quais são as dimensões normais, porque o que que acontece? Não pode interferir nessa parte aqui, que essa parte é do encaixe do Playstation 5, que é essa parte aqui, ó, onde você vai encaixar tampa. Então essa parte você não pode obstruir, e nem esses dois círculos que eu mostrei para vocês. Então, você vai precisar aí de quatro centímetros de altura, tá? E aqui pelo menos mais quatro centímetros e meio de largura, pode ser até um pouco menos, tá? Perde. Quatro por quatro. E aí você só tira, corta essas partes aqui para não obstruir o encaixe da tampa, tá? E aí a gente vai, vou mostrar para vocês como que vai ser, como vai ficar o resultado. Olha que legal. Você vai encaixar a tampa normalmente. E aqui, ó, olha que legal que já fica. Eu vou colocar algumas fotos aí, para dar um pouco mais de clareza para vocês. É que o Playstation, ele é muito grande, a gente acaba não conseguindo cobrir ele por inteiro. Mas olha que legal. E daí, player, você consegue fazer com várias cores. Eu estou mostrando aí para vocês nas fotos, né? Várias cores. E além do mais, player, tem uma... a gente consegue colocar o próprio logo original do Playstation, que é esse logo aqui, ó. Olha que bacana. Então a ideia, a gente consegue colocar esse logo aqui. Eu vou colocar para vocês as dimensões que vocês... qual que é a dimensão que você tem que imprimir. Ou se você quiser colorir também, fazer a mão, não tem problema nenhum. Mas é uma forma também de você deixar o seu Playstation totalmente customizado. Beleza? Então, segue o tutorial. Eu vou passar um tutorial agora para vocês, como que vocês editam, né? A impressão, o tamanho ali, para vocês imprimirem isso e colarem. E vocês vão ver o resultado, como vai ficar também. Beleza? Então, player, aqui no Google, a primeira coisa que você vai fazer é buscar aqui por Playstation Logo Colors, tá? Ou logo Playstation colorido, né? Geralmente eu busco em inglês, porque ele geralmente traz mais resultados. E aqui você vai imagens. E aqui imagens. O que acontece? Você pode baixar esse primeiro aqui, ó. Logo do Playstation. Ele tem que estar... Ele não necessariamente precisa estar em PNG, com fundo transparente, porque a gente vai recortar. Você salva ele em algum lugar aí do seu computador, tá? E depois, com... Você pode imprimir ele direto, tá? Ou editar em algum programa da sua preferência ali. Eu vou editar, né? Fazer alguma edição rápida aqui, só no Photoshop, para vocês terem uma ideia aqui de qual dimensão, de qual que é o tamanho da imagem ideal ali para você imprimir no tamanho correto. Beleza? E aqui, player, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir o arquivo. Ele abriu aqui. E a gente vai aqui em Image, Image Size, não tá aparecendo aí para vocês o menu, não sei porquê, mas é a opção no menu Imagem aqui, Image Size. E aí você vai colocar a... A largura em 4 centímetros, tá? E a altura em 3 centímetros. E você coloca uma resolução ali de 200... 200 pixels, tá? E aí é só dar OK que ele vai redimensionar. Tá aparecendo aqui. Ele vai redimensionar. E daí vocês só manda imprimir. Ele vai diminuir um pouco a imagem. Você manda imprimir. E ele vai aparecer dessa forma aqui na folha de sulfite que eu mostrei para vocês. Beleza? Então é super simples, né? 4 centímetros de largura, 3 centímetros de altura. Coloca uma resolução legal. E aí você manda imprimir. E aí vai ter lá perfeito já. Depois é só fazer o recorte. Aqui, player, depois de impresso, o que você vai fazer? Você vai fazer o recorte. Não precisa ser preciso recorte, tá? Mas pode ser um recorte bem próximo do desenho para a gente colar depois ali no Playstation, tá? Beleza. É mais ou menos isso que a gente precisa, tá? Daí a gente vai fazer o mesmo procedimento. É só colar ali no Playstation 5. Colocar uma durex aqui por trás. Colar ali no Playstation 5 para você já ter aquele efeito, né? Do logo antigo aqui do Playstation. Beleza? Vamos ver o resultado como ficou aí. Então, player, a gente tem que colar exatamente dessa forma aqui. Beleza? E depois é só colocar a tampa e curtir o seu Playstation aí customizado com o logo antigo, né? Do Playstation. E aqui, player, você já consegue ver, né? A iluminação é um pouco complicada aqui, mas já deu para ter uma ideia de como que fica, né? Essa customização aqui, cara. E fica muito, muito bacana mesmo. Beleza? Então, player, espero que você tenha curtido aí o vídeo. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho e contribui aí para a gente chegar a 10 mil inscritos. Beleza? Fique com Deus, valeu e fui! Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.